Oi pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Hoje eu vou sugerir aqui, né, pra quem tem pouco espaço em casa, acredito que seja uma ideia bastante prática, que eu já vi pessoas que moram em apartamento colocando bicicleta na parede e tal. Eu tenho um outro tipo de problema, né, a gente adquiriu um carrinho pro meu filho, né, quando ele ainda tinha dois anos, três, e não tem onde colocar, né. Ele fica, tô aqui em reforma, né, mas é um carrinho que fica aí, né, tá atrapalhando. Ele é muito grande, ocupa espaço, e quando não tá em uso, é desnecessário ficar aqui, né. Eu vou pendurar ele no teto, como se ele fosse um varal de teto, tá. Já fiz as furações ali, né. Como se fosse um varal de teto mesmo, você faz a furação ali na parede, a 15 centímetros do teto, 15 centímetros, né, do centro delas, até uma das pontas. Tem um gabarito na internet de varal de teto que você pode utilizar, tá. A gente só vai utilizar aqueles furos da parede e os dois furos do teto, lá em cima, tá. Um dos furos não deu pra seguir a norma, exatamente, né, como o gabarito pede, porque eu peguei o isopor da laje ali, né. Então você faz o furo onde tem o concreto, né, senão a bucha não pega aperto ali, né. E aí eu já volto com os furos prontos e as buchas colocadas. Aqui bucha 6 mesmo, tá. Então vou utilizar 5 buchas, 6. Então beleza, os furos prontos ali. Ali eu fiz o furo no isopor, como eu já tinha falado, né. Depois eu passo uma massa corrida ali, um gesso, pinto, né, pra disfarçar aquele furo, porque eu tenho toque, não gosto de ver furo fora do lugar, né. Os outros ali, não precisa de um acabamento, porque o carrinho vai ficar na frente deles. Então, né, não precisa de um detalhamento maior, né. Aí pessoal, não tem segredo não, tá. O gancho, as rodanas, né, são aquelas mesmo, pode ser aquela fixa mesmo com 4 furos, ou pode ser aquela com rodinha no meio, né. É aquela que você compra pra varal de teto, não tem segredo, tá. Então tem aquelas da parede, que são aquelas com 4 furos, ou, né, 2 rodanas cada uma, né. E as do teto, tá. As do teto é essa aqui, com uma rodana só ou 2 furos. Então fica ali. É só isso que a gente vai precisar, tá. E da corda, né, da corda do varal. E mais um furo aqui embaixo, que é pra colocar o gancho, como se fosse o varal de teto mesmo. Quem já instalou o varal de teto, sabe do que eu tô falando, tá. Então ficou assim. Ficou um pouquinho de poeira ali na parede, eu posso virar. Porque se eu tirar com mão ou com alguma coisa, vai manchar a parede, né. Eu posso virar aquela poeira ali. É uma dona, que eu acabei de pintar, mas tudo bem. Aqui coloco o gancho simples mesmo. Ganchinho simples. Só pra segurar a corda aqui. Quando a gente suspender o carrinho, tá preso aqui. A gente pretende ser virado pra baixo, assim, o gancho. Legal. A diferença do varal de teto é que a gente só colocou duas pontas no teto, né, ao invés de quatro. Então é essa a única diferença. Mas a ordem é a mesma. A gente vai passar uma corda por ali. Então ali seria o ponto A, ali seria o ponto B. E o eixo do carrinho seria o ponto C. Finalizou uma ponta. A outra ponta sairia daqui de baixo, né, é ponto A, ponto B, ponto C no carrinho, né. Aí ela formaria um V aqui, né, pra prender aqui nesse gancho. Essa é a lógica da coisa. Aqui, pra ficar prático, o que eu falei, ó lá. Ficou assim. Deixa eu ver se eu consegui mais pra longe aqui, né. Viu o panorama completo aqui. Assim. Agora o que eu vou fazer? Nas pontas, eu vou colocar um gancho. E esse gancho, se vocês conseguirem pensar da melhor forma, pra que o gancho fique acoplado a essa ponta do varal, ou um gancho que dê pra você amarrar ele, melhor. Eu improvisei um, vou mostrar aqui pra vocês, que ficou bem artesanal, uma coisa bem MacGyver. Só que segurou esse carrinho por dois anos. Eu precisei utilizar ele diversas vezes, você tira. Fica muito prático. E fica decorativo também, né. Além de prático, ele é decorativo também. O carrinho na parede, ele deixa um ambiente lúdico, né. Nossa, um quarto de criança e tal. É muito legal. Como a bicicleta na parede também, que fica uma moldura, né. Fica muito legal. Então, eu vou colocar os ganchos aqui e já volto. Ó, os ganchos são esses aqui. Eu peguei um gancho mesmo, normal. Peguei, abri ele, né. Deixei ele assim, ó, nessa espessura. Porque é a largura do eixo do carrinho lá, né. Então, o carrinho fica bem aqui, né. Nas duas rodas traseiras. Então, eu deixo ele aqui. Eu coloco a arruela, né, no gancho. E prendo com uma bucha. Porque aí, eu amarro a corda aqui, abaixo da arruela. É, pra corda não escapar. Mas, aí fica bem firme aqui, tá. Fica bem firme. A arruela, a bucha e a corda do varol amarrada aqui embaixo. Tá. Ficou bem legal, bem firme. O carrinho tem 10 quilos, né. Você consegue aí fazer uma boa força pra baixo aí que esse gancho segura, tá. Dessa maneira artesanal. Não sei quanto você vai gastar pra fazer isso aqui. Isso aqui eram coisas que eu tinha guardado na minha caixa de ferramenta. Eu não gastei nada, mas isso aí vai dar 2 reais, 3, 4, no máximo. Né. Tranquilo. Tranquilo de fazer isso aí. Tá. Eu procurei, né. Não é porque eu gosto de fazer gambiarra. Não é porque aqui a gente gosta de economizar dinheiro, não. Eu procurei um gancho pra fazer isso. Mas eu não bolei. Se alguém tem uma outra ideia pra fazer esse gancho. Ô, Marco, faz um gancho mais bonito. Isso aí ficou com o jegue. Esse gancho, ele não vai aparecer, né. Ele fica escondido. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ele fica. Ele fica escondido. Não dá pra ver, tá. Por isso que eu fiz essa coisa jegue. Nem minha esposa sabe que existem esses ganchos aqui, tá. Ela vai ficar sabendo agora no vídeo. Porque se ela soubesse que eu fiz uma coisa dessa. Ela ia falar assim. Nossa, esse carrinho vai cair em cima do meu filho, não sei o quê. Tá. Tem 2 anos, tá. Desde que ele era um bebê. Esse caído tá suspenso dessa forma. É uma maneira muito segura, tá. Então eu não iria ensinar algo pra vocês. Se eu não tivesse antes testado com o meu filho, tá. Então pode confiar. Dá certo sim. Então fica assim, tá. Então você já pode montar eles aqui. Porque agora é só amarrá-la na ponta do varal, tá. Então ele fica aqui assim, ó. Aí você chega a dar umas 6. De 6 a 8 voltas aqui, ó. Dentro da bucha, né. Fica bem firme isso aqui. Pode ficar tranquilo. Isso aqui não sai nem ferrando, tá. Isso aqui não sai nem ferrando. Tá. Então o barbante vai ficar aqui. A bucha, a arruela, ele é basicamente, caso o varal, né. Porque é de nylon, né. É um material que escorrega. É difícil de você dar um aperto nele, né. Então caso ele escorregue, ele vai parar aqui na arruela, tá. Ele não vai escapar, não. Mas não tem onde prender. Tem, a arruela segura. Vou mostrar no detalhe. Aí no detalhe como é que ele fica. Fica preso aqui, ó. Pode ver que ele passa aqui, ó. A arruela aqui, ó. Fica uma seção grande, né. Não tem como escapar, né. Depois que você puxa aqui pra baixo, ó. Fica bem firme. Tá. Não sai mesmo. Aí você dá aquele aperto aqui no nylon. Nylon é difícil, né. Você dá aquele aperto com alicate. Você pega o alicate e puxa assim. Que ele fica bem firme aqui, ó. Tá. Fica bem firme, fica bem forte. Não precisa de tanta força, né. Também porque é um carrinho de 10kg que a gente vai elir, né. Mesma coisa do outro lado. E agora... Vou aspirar aquilo ali antes que a patroa veja, tá. Vou pegar aquele aspirador portátil do carro, aspirar e já volto. Até o mosquito vai embora. É, o aspirador já é bom. Olha, e olha que legal aqui, ó. É... E olha que legal. É aqui, no eixo traseiro, que a gente vai suspender, tá. Então aqui, ó, você pode ver que tem um trecho pequeno pro... Pro gancho andar, né. Então se ele deslizar, ele vai deslizar aqui num trecho de dois centímetros. Então é aqui que eu vou encaixar. E aqui, tá. Eu vou suspender o carrinho pelo eixo traseiro. Tá. Por que que não aqui? Porque aqui o gancho, ele pode andar, ele pode descer. Não fica uma coisa regular, né. Não é uma coisa uniforme. Então, eu prendo ele por aqui. Tá. Na frente também tem. Olha lá. Na frente também tem um trecho. Que dá pra suspender pela frente. Mas eu prefiro suspender pela traseira por causa do... Do suporte dele. Que eu já deixo o suporte tudo junto. Então o suporte fica virado pra cima, pro teto. Né. Que aí você... É... Ganha mais espaço aqui embaixo. Né. Se eu deixar ele virado pra baixo, ele vai ficar na altura das nossas cabeças, né. Então não é interessante. Tá. Limpei a parede, mas não limpei a bancada. Aqui eu já finalizo isso, tá. Não repare essa bagunça aqui. Minha esposa só vai ver essa bagunça após o vídeo, tá. Quando eu entregar a obra pra ela, vai tá tudo limpinho. Olha como fica no detalhe aqui, ó. Olha como fica no detalhe. O gancho lá. Certo? No eixo. O gancho lá no outro eixo. Tá. É... Se você colocar com cuidado, ele não vai riscar a parede, tá. Como eu coloquei. Você suspende o carrinho com a mão. Tá. E vai puxando. Não deixa... Ele desliza pela parede. Se você deixar, ele desliza pela parede. Mas experiência própria, ele marca a parede, tá. Principalmente se você não limpar as rodas, né. E mesmo limpando, ele risca a parede, tá. Mas tá aí. Carrinho na parede. Olha lá. O suporte virado pro teto, né. Fica... A gente ganha mais espaço aqui. E ele vai ficar bem em cima da bancada. Eu já medi a CPU. A gente vai colocar um PC aqui, né. Então, a CPU vai ficar bem abaixo do carrinho. Então, a gente mata aquele espaço ali com equipamentos, né. Vou colocar a CPU, vou colocar a impressora ali. Então, vai ser bem legal. Vai ficar bem bacana. E prático, né. Porque é um trambolho num quarto pequeno. Então, a gente já ganhou. Porque é um espaço, né. Se você for prestar atenção. É um espaço que ninguém utiliza, né. Essa parte aérea aí do quarto. Ninguém utiliza isso aí. Então, ganhamos aqui mais um espacinho. E a gente não precisa se desfazer do carrinho, né. E nem ficar tropeçando nele. E é como eu falei. Pelo fato do carrinho estar estático aí. Esse sistema aqui, ele não tem problema nenhum. Ele segura. Isso aí pode... A casa cai e o carrinho continua aí. Agora, o que eu não aconselho. Eu acho que nem se fosse... Se ele tivesse um manual de instruções. Uma criança vem e se pendura no carrinho, né. Até porque ele está a um metro e meio do chão, né. Então, uma criança de um metro e meio, ela vai saber. E vai obedecer aos pais, né. De que não deve se pendurar nesse carrinho, né. Então, se uma criança de um metro. Que é uma criança de dois, três anos. Você tem que tomar mais cuidado. Mas por estar a um metro e meio do chão, ela não vai conseguir se pendurar. Então, é só esse cuidado aí, né. Que a gente deve tomar. Mas, ó. Ó. O que eu faço aqui, ó. O carrinho se mexe. Mas ele está firme lá. Esses varais de teto, né. Eles aguentam até 20 quilos, né. Então, não tem segredo, não. Aguenta mesmo. Isso aí é uma ideia que deu super certo aqui em casa. Ah, eu fiz de novo. Porque eu mudei de parede. Da primeira vez eu não gravei. Porque eu achei que não ia dar certo. Mudei de parede, né. E fiz de novo. Falei, agora vou gravar. Porque ficou muito boa a ideia. E eu não vi essa ideia na internet, tá. Eu já vi ideia pra bicicleta de parede. Agora, carrinho de parede? É novidade. É novidade, novidade. MacGyver. Nível MacGyver. Você só encontra aqui. No canal Homens à Moda Antiga. Que a gente faz de tudo. Desde lavar o banheiro. Até pendurar o carrinho. No teto. No teto ou na parede. Não é que está pendurado ou no teto. Mas é que está encostado na parede. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like. E se inscrevam no canal, hein, pessoal. Estou vendo que vocês estão assistindo. Muita gente está assistindo os vídeos. E está esquecendo de se inscrever. É só você apertar no botão aqui, ó. Inscrever. Ou inscreva-se. Alguma coisa. Um botão vermelho. Que está aqui embaixo. É só apertar. Não precisa preencher formulário. Nem colocar data de nascimento. Nem CPF. Nem fazer Pix. É só clicar aqui embaixo. Tá? Valeu, pessoal. Obrigado. Fica legal, né? Até o desenho geométrico. A figura geométrica que formou lá atrás. Ficou legal. Está lá. Olha lá. Bem acima do computador, né? Ficou ali. Tem a bancadinha aqui. Ficou ali. Dá até para colocar a bicicleta embaixo da banca. Olha lá. A bicicleta está lá. E não atrapalha aqui. De maneira nenhuma. Ficou legal. Onde eu peguei essa bicicleta? Eu peguei de onde está a banca. Eu sei que está dentro. 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 Não vou.